Vamos falar mais de oportunidades de emprego, 600 vagas disponíveis. Tainá Torres Alves está aqui ao vivo conosco agora. Ela é Business Partner de Gestão e Comunicação da Faculdade Delta. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Almir. Boa tarde. Quem está nos assistindo agora, está desempregado ou quer mudar de função, como ter acesso a essas 600 vagas que estão sendo oferecidas? Luciana, é muito simples. Basta comparecer pessoalmente amanhã na Faculdade Delta, que fica na Avenida São Bartolomeu, quadra 44, lote 8, no Jardim Planalto, levando até 16 cópias de currículos para poder se candidatar às mais diversas vagas que estarão sendo oferecidas diretamente lá. Essas vagas são oferecidas por empresas que são parceiras desse evento? Como é que é? Sim, a gente abriu as inscrições e várias empresas se cadastraram, então são parceiras, sim. Agora, essas vagas são oferecidas em diferentes áreas? Quais são as principais que a gente pode citar aqui? São diversas áreas, a gente tem desde oportunidade de estágio, são mais de 200 oportunidades de estágio, e também vagas para vendas, distribuição, transporte, estoque, vagas de gestão, vagas de auxiliar administrativo, vagas de analista. Mas aí, a pessoa vai no evento, faz esse primeiro contato e já vocês fazem essa ponte com a empresa que está oferecendo a vaga? Nós estamos mediando, facilitando esse encontro das pessoas que precisam da oportunidade com as empresas. Lá no local, as vagas estarão expostas e as pessoas poderão escolher em quais empresas procurar as oportunidades. As empresas terão estandes para fazer os atendimentos, então toda a candidatura pode ser feita lá mesmo. Daena, quem está desempregado já está com a corda no pescoço, ainda está com dificuldade financeira para pagar as contas. Todos esses serviços, essa intermediação até, eventualmente, essa pessoa consiga um emprego. É de graça ou a pessoa tem que pagar alguma coisa? Almeira, é totalmente gratuito, é aberto à comunidade, porque o objetivo realmente é social, é oportunizar um pouco mais de empregos, já que nós estamos numa situação econômica desfavorável. Agora, como é que estão esses cursos de qualificação também, essas oportunidades para estágio? Essas oportunidades são abertas a estudantes que têm interesse, então, em praticar, colocar em prática o que é aprendido nas suas faculdades. Então, nós estaremos aceitando estudantes de todas as instituições que se interessarem em fazer estágios. E é a Start, a empresa que está oferecendo mais de 200 vagas de estágio. Os cursos de qualificação serão divulgados pela RH Positivo, que é a empresa também organizadora desse evento. No local vai ter um estande com maiores informações. Por falar em local, Tainá, onde é? Como é que as pessoas têm acesso para amanhã estar lá tentando se recolocar no mercado de trabalho? A sede desse evento será na própria Faculdade Delta, que fica no Jardim Planalto. O endereço é Avenida São Bartolomeu, quadra 44, lote 8. Fica ali na região do Terminal Bandeiras. Nós abriremos os portões a partir das 8 horas. O evento se encerra ao meio-dia. E é interessante que as pessoas compareçam pessoalmente, levando cópias do seu currículo. Ok, Tainá. Muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Parabéns pela iniciativa. Só lembrando, então, é amanhã o dia inteiro, né? Na Faculdade Delta, ali no Jardim... Aliás, até meio-dia, ali na região do Terminal Bandeiras. E aí, tudo de graça, que é o melhor, né? Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.